A organização estava atuando, estava planejando crimes. A Alpa, a gente detectou durante as investigações, uma comercialização muito intensa de armas de fogo, de armas longas, de fuzis. Lá em Santa Vitória houve a apreensão de um segundo fuzil, pertencente a essa mesma organização que a Minervosa. Nós apreendemos também uma pistola 9mm, que tem um kit rajado, que a gente chama, que transforma a arma em uma arma automática, como se fosse uma metralhadora. Existe, inclusive, um vídeo dessa arma sendo testada. Esse vídeo pode ser fornecido aos senhores posteriormente, para quem tiver interesse em recebê-lo. Então, nesse período todo da investigação, foram sete prisões em flagrante, entre os crimes dos flagrantes. porte ilegal de arma de fogo, posse de explosivo, tráfico de entorpecentes. Os principais crimes dos flagrantes. A operação conta com 20 investigados, já denunciados, na verdade. Essas 20 pessoas já foram processadas pelo crime de organização criminosa. Dessas 20 pessoas, três já se encontravam presas no presídio de Assis de Assis. Aí, 17 estavam surdas. Foram cumpridos 17 mandados de prisão, na data de hoje. Dos três que estavam presos, e de 14 pessoas que estavam em liberdade. Então, nós só temos, dos 17 que estavam em liberdade, só temos três foragidos, em dirigências, para tentar capturar essas três pessoas. E tivemos duas prisões em flagrante, de duas pessoas que não eram alvos da investigação, na data de hoje. Alvos por tráfico ilícito de entorpecência. Houve apreensão de maconha, balanço de precisão, e também apreensão de crack. Estamos aguardando o encerramento das ocorrências, para poder passar exatamente os dados de quantidade, esse tipo de coisa. Mas o balanço da operação é extremamente positivo. É uma modalidade de crime extremamente violenta. É o crime que eles praticaram em Unaí. os frentistas do posto de gasolina foram tomados como reféns, para que pudesse ter sido feita a explosão. E nós temos, infelizmente, um histórico aqui na vizinha Uberado, por exemplo, nos últimos anos, de crimes muito violentos, inclusive com morte de civis, em razão da atuação dessas organizações que atuam em uma explosão de machete. a liderança dessa organização criminosa era compartilhada por uma mãe e um filho. O filho, né, dessa mulher foi preso em fevereiro, foi uma das pessoas que foi presa em fevereiro. Aí ele permaneceu de dentro do presídio, comandando a organização criminosa, comandando a venda de armas, comandando a organização dessas eventuais explosões, mas a mãe dele passou a ser o elo de comando fora do estabelecimento prisional. E ele já se encontrava preso, desde fevereiro, e a mãe dele foi presa na data de hoje. Ele faz parte da atuação? Não, nós não temos elementos para afirmar se faz parte do PCC ou de alguma outra atuação. Além desses da mãe e do filho, outros parentes deles também que faziam parte da organização? Mais um filho, né, esse outro filho é um dos foragidos, nós não conseguimos prendê-lo, estamos no encalço, né, mas quando a organização criminosa começou a ser investigada, ele era menor ainda, ele não tinha 18 anos, foi inclusive apreendido durante esse período da investigação duas vezes, foi apreendido por atos infracionais, mas completou 18 anos no curso das investigações, tá? E esse crime de organização criminosa é um crime que a gente chama de crime permanente, é um crime que a consumação ela se prolonga no tempo. Se a gente se une à organização criminosa durante todo o tempo nós estamos em flagrante terrível desse crime. Então isso quer dizer que ao completar 18 anos e permanecer integral da organização criminosa, ele pode ser responsabilizado já com o maduro. Em razão disso, ele está denunciado, a prisão dele está decretada e nós estamos aí na busca para poder prendê-lo. O senhor falou que essas ordens saíram de dentro da prisão através do Ellen, da mãe e filha, era através das visitas, por telefone? Infelizmente, o uso de telefone dentro dos estabelecimentos, a doutora Adriana pode falar disso bem melhor que eu, como doutor de execuções penais, mas a gente sabe que enquanto não houver bloqueador entre sinal de telefone celular, o controle é praticamente impossível. Então, as publicações eram feitas em regra via telefone. Com certeza, nas visitas também. as visitas não são monitoradas, então a gente não pode afirmar com certeza. por ligação telefônica, tem dúvida. O que vocês tiveram mais de elemento provável além dessas escutas? Além dessas escutas, muito trabalho de campo, muito acompanhamento, muitas dirigências, muitas dirigências, muitas da equipe de investigação, essas pessoas se reunindo, muitas conversas nesse material apreendido, indicando comercialização muito grande de armamento. Essa imagem, esse vídeo que eu falei para os senhores, da pessoa testando essa rajadeira, essa pistola, foi postada na internet pelo próprio criminoso, estavam em dois, resolvem testar, um grava o outro fazendo isso. vários elementos de prova além das interceptações. Foi feita alguma oitiva com os que já estavam presos? Não. Eles estão respondendo, eles foram ouvidos no bojo dos processos, que eles respondem porque eles foram presos em flagrante durante a operação. Então isso dá origem a processos, como eu expliquei para vocês a última vez, durante as investigações a gente não pode, se a gente expõe o material de interceptação de análise de telefone, nós frustramos, ou mesmo a oitiva que preso, nós frustramos o restante da investigação. Porque essas pessoas continuam usando os mesmos telefones, frequentando os mesmos locais, porque elas imaginam o quê? Que essa prisão foi uma prisão aleatória e não uma prisão decorrente de uma investigação. Então por isso, e isso permite, isso é permitido na lei, é chamada ação controlada, permite com que a gente prolongue a investigação para apurar outras pessoas que estão envolvidas na prática desses delitos, outras infrações penais, apreensão de entorpecentes, de armas, também possibilita isso. Então agora, nesse momento, já há uma denúncia, esses CELs serão interrogados em juízo. Quando já há denúncia, já está oferecida denúncia, o processo vai seguir o seu trâmite normal e a oitiva desses presos vai ser feita pelo judiciário, pelo juiz, não de instrução a julgamento. E está até para saber como eles tinham acesso a essas armas? De onde vinha? Não, essa é uma questão, essas armas, a maior parte dessas armas longas, e esses kits de rajada, vem do Paraguai. São armas que entram do Brasil e estão do Paraguai. mas a nossa investigação, ela se limitou a investigar esse comércio interno deles, até porque o contrabande de armas, as armas que vêm de fora do Brasil, é crime federal, não compete à justiça estadual fazer essa investigação. Em relação ao número de integrantes, a gente percebe que são cerca de 20, semelhante à quadrilha que estão liberadas, o modo desoperante deles também é igual, tem foco em cidades menores, como é que eles atuavam? É uma organização bem estruturada, mas tem planejamento de ações menos ousadas que a ação liberadas. Quantos investigar são? Todos são. Há uma medida, uma medida que está sendo cumprida em outras cidades, nós não expusemos o nome da cidade porque é uma cidade pequena e nós ainda estamos tentando capturar essa pessoa nessa cidade pequena e se a gente noticiar o nome da cidade, obviamente vai chegar o conhecimento da pessoa até porque é a operação. A gente já percebe que alguns alvos a gente não encontra em casa e a polícia dirigencia imediatamente em outras residências. Quando a gente prende, prendemos algumas pessoas hoje depois ali das sete, sete e pouco, a gente percebe que essas pessoas já foram avisadas da operação, essa informação corre muito rápido. A maioria dos internados dessa organização morava ali no bairro do Zóio de Freitas, então a vizinhança, tudo isso espalha muito rápido. As pessoas que têm conhecimento sobre a atividade, na hora que você prendeu um, essa notícia já, ela já espalha para todo mundo, no sentido de tentar fugir, tentar sair do local, destruir uma para o outro. Eu tive que falar a idade dessa mãe desse filho e sobre a atuação deles aqui por dentro da cidade, a infecção, traficantes, enfim, qual que eles eram conhecidos antes dessas prisões? As idades, eu tenho que olhar os documentos, você sabe. O mínimo tem próximo de 30 anos de idade, era um pouco mais de 60. 30, então, um pouco mais de 60 e o outro filho, como eu disse, completou 18 anos recentemente. eles tinham um foco muito grande no planejamento desses ataques às agências bancárias e um foco muito grande na comercialização de armas de fogo e também drogas. Foi o poder dele que foi apreendido esse fuzil, escopeta, recalhe do 12, dinheiro, produto do furto ocorrido em Unai. Diariamente, eles tinham um trabalho paralelo para realmente desviar a atenção da unidade. Não, desses alvos em específico, não havia nenhum passauista de divulgar. A denúncia pública, se vocês quiserem, depois ele divulga a denúncia do centro do governo. Não há, sobra a denúncia do centro do justiça. Vou passar para o coronel para ele falar sobre as questões que ele tem que fazer. Só mesmo. Se vocês entenderem, depois o doutor Adriano. Pode ir. Pode ir, a vitória é importante.